Olha aqui o rio de Jardim do Ceridó. Esse rio aqui, essa água aqui tá pilado gargalheira. É bonito aqui. A gente veio aqui pra tomar banho. Mas pelo que eu tô vendo aqui, tá impróprio pra banho aqui. Diz que o pessoal aqui diz que tem muito garrancho, tem muita pau dentro, muita estaca. Aí diz que é perigoso, só quem conhece. Não sei o nome desse rio não, mas ele, essa água vai pra banda de açúcar, segundo morador daqui. Isso nas antigas tinha água demais, mas esse ano de 2004, o inverno foi bom. Tá vendo como é bonito aqui? Ô maravilha! Ô maravilha! Eu vou aqui pisar no rio aqui ó, pisar no rio. A gente veio preparado pra tomar banho, né? Já se lembro, ficou pra ali mais menino porque não quis passar não pela água que tem lá. Uma água muito lamacenta e atola e tudo, quase que não passava. Aí eu tô aqui filmando aí. Ó as garras aí ó, tudo cantando. Aí tudo... Tudo tranquilo, né? É uma bênção esse rio aqui. Valeu pessoal! Amém! E aí E aí E aí